É galera, o nosso redondo aqui do Major foi extremamente esfolado com sucesso. Mas calma, se você tá acompanhando essa saga aqui dos redondos pra diamantar o redondo aqui do Major, calma que ainda tem uma solução. E se você já sabe, calma que eu vou mostrar isso no vídeo de hoje também, fechou? Então galera, vamos dar uma olhadinha aqui bem rápido, o vídeo de hoje vai ser bem direto. Só uma atualização aqui do redondo, já montaram o redondo aí dos Legends, né? E galera, três brasileiros conseguiram a vaga, galera. Mano, histórico, histórico total. A Legacy, cara, a Legacy tinha toda a chance pra conseguir se classificar também, mas não conseguiu. Sabemos que é difícil, galera. É difícil, a Demon Goals eu avisei no primeiro vídeo pra vocês. Eu falei que esse time era muito, mas muito chato. Ainda mais contra brasileiros, eles sabem jogar contra nós. Porém, a Legacy não conseguiu, infelizmente não teremos Coldzera aí nos Legends. Porém, já tivemos Coldzera aí no meijo e isso é muito gratificante. Ele meijou da entrevista, falou que tava mesmo com resultado negativo aí não passando pros Legends. Ele tava contente com o time, tava feliz jogando pela Legacy. Isso é muito bom, tá galera? Enfim, galera, vamos falar da Fúria. Colocamos a Fúria passando 3-0 aqui, mas a Fúria bambiou aí para o time da Legacy. Eu coloquei mais hype ainda no time da Legacy. O Coldzera aí super hypado jogando contra a Fúria. Porém, a Fúria aí perdeu também pra uma Lain Vision, galera. Não esperávamos aí a Lain Vision ganhando o jogo, né? Nem a Static. Mas, cara, ganharam de 3 a 9. Eu acho que foi a bala no primeiro dia aí da Fúria, né? Porém, a Fúria consegue se erguer aí contra os Portugas. A COI vence a Ence aí de 2-0 também. 2-0 na COI, 2-0 na Ence e 2-0 contra os Tugas também de novo. Só que o time da Sal e conseguindo se classificar no 3-1, tá, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nossa Senhora, galera. Sim, a COI ficou negativa aí, 0-3. A Ancal ficou 0-3 também. Cara, a Ancal perdeu pra Gamer Legion. É um time que tá abalado aí, galera. Eu acho que depois desse mês, eu acho que eles vão dar um desband aí nesse time. Provavelmente alguém vai sair, eu com certeza. Com essas percas aí de primeiro round aí, mudaram os jogos da Cloud9. Então, a Cloud9 não enfrentaria mais com a Heroic. Então, daria pra passar 3-0 os dois times, tá? Não previumos isso, essa derrota aí da Fúria. Porém, aconteceu, né, galera? Acontece e é muito difícil você prever o futuro, né? Então, Cloud9 e Heroic no 3-0. Passa aí, galera. Extetic, Demon Goals, Eternal Fire, Imperial, Pain e Fúria, galera. Que lindo de ver, galera. Que lindo de ver três times brasileiros aí. Foram quatro times e três desses quatro times conseguiram pegar essa vaga aí. Aumentando mais a nossa oportunidade de vagas aqui pro Brasil, pro SCA, tá? Pra Américas, tá, galera? Então, o que era cinco vagas, agora são, se eu não me engano, são sete ou oito vagas. Não sei certinho agora. Creio eu que são sete vagas. Então, isso é muito bom. São mais vagas aí pros times brasileiros. Mais vagas aí pros times se classificarem e não ficar tão esbalanciado com a Europa. Então, galera, nosso redondo foi esse. Colocamos o Sal aqui passando. A Sal não passou. Colocamos o Apex, confiamos nos Apex. E essa Ence veio magríssima. E os times brasileiros esfolaram eles, galera. Então, a Ence foi desclassificada pro Brasileiro. Apex também foi full Brasileiro. E a Sal também enfrentou a Imperial. E também a Fúria. E perdeu pra esses dois times brasileiros. Então, galera, vamos pra próxima fase aqui. É, galera, essa fase aqui é bem mais complicada. Mas, pra fazer isso aqui, vamos fazer daquele modo lá de simulação primeiro. Pra depois a gente chegar aqui nessa fase que é só colocar os times, beleza? Porque fica bem mais simples aí. E vamos aqui full, full, full Brasileiros. Eu já tenho que avisar isso pra vocês, tá, galera? Eu vou estar apoiando os três times brasileiros aqui nesse piquem. Já que foi esfolado, não tem o que fazer, tá, galera? Sem chororô. Porém, temos também aí o piquem na Skin Club. Isso mesmo. 350 e skins de prêmio, galera. É isso aí mesmo. Se você passou da primeira fase, seguiu a nossa cara lá na primeira fase na Skin Club, provavelmente aí você já ganhou alguns pontos. Eu vou mostrar aqui no site no final do vídeo pra vocês. O piquem de lá também. E lá vai o Dragon Law, tá, galera? Dragon Law sinistra. E mais de 25 mil dólares em skins de premiação durante essa fase toda aí. Até o grande campeão, tá? Então, vamos lá? Então, galera, estamos aqui na Simuladola aqui. E já vemos aqui os primeiros jogos aqui em cima. Faze e Heroic. Aqui eu vou de Faze, tá? Spirit e Cloud9. Eu vou de Spirit. É a estreia do Dom que ele não vai decepcionar. Tenho certeza. Aí já tem Predeira aí para o time da Eternal Fire contra Vitality. É Vitality. Mouse e Axtetic. Eu vou de Mouse aqui. Galera, que estreia do Legends aqui da Pain. A Pain tá vindo muito forte, cara. Uma campanha sinistra. Eu falei no primeiro vídeo para vocês. Se viesse a Hero Pain aqui para esse major, pode ter certeza que ela iria surpreender e muito. E vai continuar surpreendendo. Se continuar essa performance aí do Biguzera com caos extremamente boas. NQZ. Enfim. Dos jogadores aí da Pain. Parabéns para todos, tá? E eu vou estar apostando aqui neles. Galera, aqui tem Jaime contra Imperial, né galera? E aí, o que vocês acham? Eu já acho um jogo muito difícil para Imperial. Por quê, galera? Mesmo confiando muito nos brasileiros. Vou explicar isso para vocês. Porém, eu acho um jogo muito mais difícil, tá? Porque ali é a mistura de um time brasileiro que gosta de ser rápido, trocação de bala. E um time do Jaime ali que gosta de ser mais tranquilão. Então, eu acho que por causa dessa tranquilidade do Jaime, vai conseguir pegar muitos erros aí da Imperial. Queira eu estar errado, tá galera? Eu vou torcer bastante, como eu fiz, obviamente. Mas aqui, vamos de VP. Nave e Demongolos. Vamos de nave. G2 e Fúria. O Arte tá doido aí para fazer aí a sua vingança, tá? Então, vamos de Fúria aqui, tá galera? Aí, a Fúria já pega aqui. Phase contra Fúria. Já é um jogo muito difícil, mas eu acho que é Phase. Spirit e Pain. Eu acho que é Spirit, tá galera? Vitality e Nave. Vitality e Maus Sports. Maus, né? Não é Maus Sport, mas Maus contra o time da VP. Cara, é um jogo complicado de 1-1 aqui. Vai depender muito do mapa. Mas eu tô apostando aqui mais na VP, tá galera? É um time muito exiliente. Dá uns entregados de vez em quando, mas é um time muito consistente, tá? É muito de vez em quando, você tem um desfalque ali. Coi e Demongolos. Esse time da Demongolos não vai dar bobeira. Aí aqui, galera. G2 e Imperial. Nossa senhora. É um jogo difícil. Tá vindo um time diferente, esse da Imperial, tá? Então, o time tá conseguindo ficar constante, né? Com resultados aí contra o time dos europeus. Mas, galera. É um jogo difícil. Eu vou de G2, tá? Heroic e Xteric. Eu vou de Heroic. Cloud9 e Eternal Fire. Vou de Cloud9. Aqui no 2-0, tá? Phase e VP. Eu vou de Phase. Vitality e Spirit. Vai ser um jogão aqui. Mas eu vou de Donkey, galera. Eu tô confiando nesse time da Spirit. Esse time tá redondo. Ganharam em MK twice aí. A última, né? E mostraram um CS de nível gigantesco. E eu confio neles, tá? Então, essa quedinha aí eu acho que vai ser pra Spirit. Essa queda aí da Vitality, né? Entre nave e G2. Eu vou de nave aqui. Fúria e Demongols. Eu creio que vai ser Fúria, tá, galera? Eu creio que a Fúria aí e o Arte vai ter um plano de jogo bom aí pra conterar essa Demongols. Maus e Pain, galera. Aqui eu vou de Pain. Heroic e Cloud9. Aqui eu continuo na Heroic. Eternal Fire e Xteric. Eu vou de Eternal Fire. Eu vou de Imperial, obviamente, né? Já temos definidos. O nosso 230 é Phase e Spirit. E nossos 203, que é Koi e Xteric. Já vamos aqui no CS. Já estamos aqui no CS. Então, vamos colocar, né, galera? Vou aqui de Spirit. E vou colocar também a minha Phase. E no 03, galera. Complexity aqui. E também vamos de Xteric, tá, galera? Eu acho que vai ser isso. Então, voltando aqui no round 4, galera. Vitality ou Pain. Aqui é Vitality. VP e Heroic. Eu vou de Heroic, tá? Aqui temos outro clássico. Fúria e Nave. Eu vou de Fúria, tá, galera? Cloud9 e Imperial, galera. E vou de Imperial, obviamente. Vou estar apostando nesse Imperial aqui. G2 e Eternal Fire. G2. E aqui, Maus e Demongols. Eu vou de Maus, tá, galera? Agora, no round 5, galera. De decisão, pra saber o que vai acontecer. Temos VP e G2. Cara, difícil, hein? Difícil, mas eu acho que essa G2 não vai dar mole. Não vai dar mole. Depende muito do Oxi e do Nex aí. Mas eu acho que não vai dar mole, tá, galera? Eu vou de G2 aqui. Maus e Nave. Vou de Nave. Infelizmente, tem isso aqui, galera. Cara, que complicação, hein? E aí, o que vocês acham? Bem Imperial, velho. Puts, mano. Bem Imperial, galera. Cara, entre bem Imperial, eu acho, na minha concepção, que agora a Pain tá um pouco superior. Mesmo que já teve esse jogo aqui e a Imperial ganhou esse confronto, né? Tranquilo e tal, nos RMR. Porém, eu acho que a Pain aí veio com um plano de jogo sinistro, tá, galera? Mas, Ale, vou colocar a Imperial de fora? Nesse redondo do Major? Óbvio que não. Que time aqui que mamaria, tá, galera? Que time aqui que mamaria? Eu colocaria fácil um Imperial no lugar da G2, tá, galera? Seguimos um plano de jogo aqui. Sabemos que isso aqui pode ou não acontecer. Mais provável que não aconteça algum jogo aqui. Pode dar uma zebra fácil, fácil, fácil. Então, creio eu que vou confiar, tá? Então, vamos lá colocar no redondo. Então, vamos lá, galera. Nosso redondo vai ficar com... No 3-1-3-2, iremos colocar aí Vitality. Primeira passando aí. Fúria. Nossa fúria. Depois, herói. Vamos confiar nessa herói aí. Nave. E aqui, galera? Pain e Imperial. Tá salvado, tá, galera? Nossa medalha lá de prata. Meu Deus do céu. Vocês podem ver aqui. Infelizmente, erramos aí a fase inicial. Mas esse aí é nosso redondo, galera. Comenta aí o que vocês acham desse redondo. Faze e Spirit no 3-0. 0-3 Complexity e Ectetic. E passando os três brasileiros aí. Mais Nave, Vitality e Heroic. E agora, galera. Vamos aqui para o nosso Piquen no Skin Club. Então, como mencionei a vocês aqui. O Piquen, se vocês participaram. Assistiram o meu último vídeo aqui no Skin Club. Vocês já fizeram o seu Piquen. Então, dá uma analisada. Se você seguiu a gente, você conseguiu passar para a próxima fase. Se você não seguiu, infelizmente, você mamou duas vezes. Fechou? Então, tá aqui o Piquen vareindo 350 skins aqui. De premiação, tá? Uma Dragon Lorde também. Enfim, eu já expliquei aí. Se vocês quiserem saber. Basta ir no meu último vídeo. Vou estar deixando o link aqui na descrição para vocês. Tá, galera? Aqui está o nosso último palpite. Então, passamos aí no 3-0 a Heroic. Erramos aí a Linn Vision. Ela ganhou da Fúria. Sim, por incrível que pareça. Cloud9, Fúria, Eternal Fire passaram. Erramos a Ence. Vem uma grispa essa Ence Apex. Imperial e Demongols passando também. Fechou, galera? Então, vamos aqui no 3-0, galera. O mais confortável aqui, eu vou de Phase. Tá? E no 0-3 mais confortável, cara, eu vou de Xteric. Tá, galera? A Complex aí pode surpreender. Não é um time bobo, tá? Mas essa Xteric, eu acho que ela vai vir bem magrinha aí para esse Legends. Tá bom? Então, passando aqui, galera. Vamos colocar, passando aqui, Spirit, Vitality, Nave. Vou colocar a Heroic aqui. Vou colocar a Fúria. E aí, galera? Agora, sigo a mesma coisa ou não? Vamos pelo sonho? Vou VP. Dar um voto de confiança para a VP aí. E passar a Pain. Imperial, vou deixar aqui fora. E vai ser salvado. Tá, galera? Não tem volta. Esse daí é meu predict aqui do Skin Club. E vamos em busca dessa Dragon Lore. Não sei se a gente tem chance de passar. Só chegando no final para saber. E no final, vou deixar aqui para vocês também. Galera, eu vou soltar esse vídeo agora. E agora, nessa hora que você está assistindo esse vídeo, já faça os predicts aqui. O link está na descrição para você fazer. Porque o Left Time, que é os tempos restantes aí que tem, é de apenas 13 horas, tá? Então, terminando isso aqui, já era. Se você não fez, você perde. Você mama aí, beleza? Tamo junto, galera. Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!